O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Você não está sofrendo a vida, você está sofrendo sua própria memória. Se o esquecimento for uma resposta para a vida, podemos simplesmente remover uma parte do seu cérebro que armazena grande parte da memória. Quando coisas desagradáveis acontecem com você, cabe a você escolher se quer se tornar ferido ou sábio. Você escolhe se tornar ferido e então tenta esquecer a ferida. Como posso esquecer alguém que me magoou e traiu e seguir em frente com a vida? Eu estava visitando a cidade de Mysore. E estava entrando num prédio para encontrar alguém. Uma senhora, muito pequena, que devia ter mais de 75 anos de idade, com um grande sorriso no rosto. Ela simplesmente veio até mim de maneira muito familiar e disse Como vai você? Eu disse Senhora, estou bem, mas sabe? Eu, normalmente eu não esqueço rostos, mas Você sabe, faz muito tempo que eu deixei Mysore e fiquei pensando Quem é ela? É alguém que eu conheço? Eu não consegui descobrir. Então fiz na mascarama e parti. Então eu estava descendo Com as pessoas que moravam no apartamento, junto deles, eu estava descendo. Quando cheguei no corredor, de novo, essa mesma senhora veio e Olá, como você está? Eu pensei que isso era um pouco... Agora, há pouco ela me perguntou, 10 ou 15 minutos atrás E, novamente, ela está me perguntando. Então, essas pessoas me disseram Pobre senhora, ela perdeu a memória Eu disse Ela parece estar bem, sem memória As pessoas que carregam sua memória Estão se torturando Essa mulher parece estar bem com o senhor Alzheimer Você pode formar um bom casal com o Alzheimer Olá, é o nome de um homem, sabe? Só estou dizendo Veja Se você é esquecido, você não tem que perdoar ninguém Então, quando você diz esquecer Essencialmente, você está desejando Que o senhor Alzheimer te visite E talvez ele possa Não deseje tais coisas Olá Você diz, eu quero esquecer isso, eu quero esquecer aquilo Pode ser que te concedam Seu desejo pode ser realizado Por que você deveria esquecer algo? Você está tentando esquecer Porque você não sabe o simples sentido De estar sofrendo sua memória Você não está sofrendo a vida Você está sofrendo da sua própria memória Se você perder essa memória O que acontecerá? Digamos que Ontem alguém correu e colidiu em Uma coluna de pedra no Ashram Ok? Correu com toda a velocidade e bum Então, suponhamos que você esqueça disso Talvez todos os dias você esbarre nela Uma vez que você colida em uma coluna de pedra Que não está vindo atrás de você Está apenas parada lá Se você esquecer disso Todos os dias você vai quebrar seu rosto Se você colidir em uma coluna de pedra Você nunca deve se esquecer disso Essa coluna de pedra pode ser, na verdade, uma coluna de pedra Ou sua sogra, não sei qual Veja, sua sogra não está vindo atrás de você Ela está apenas posicionada no mesmo lugar que ela estava Quando seu esposo nasceu Olá Ela está posicionada no mesmo lugar E você acha que ela está no caminho Não, ela está parada no mesmo lugar Meu filho, meu filho, meu filho Certo? Ela não está vindo atrás de você Mas você está correndo atrás disso Portanto, acontecendo em sua vida Se você se esquecer Continuará se deparando com isso Então não esqueça de nada Na sua vida Especialmente se elas forem coisas desagradáveis Você nunca deveria esquecer Mas agora Você as fermenta A memória está aí para seu uso Mas você fermenta a memória E agora A produção acontece E aumenta a bile Dentro de você E cria amargura Não, não A memória deveria ser armazenada em um Em um chip, sabe? Nem mesmo em um cartão de memória É um chip Mas aqui o mecanismo É tão sofisticado A tecnologia Não é nem mesmo um chip É simplesmente algum lugar Um pouco de química E segurando ela Então deixa ela lá Se você permitir Que ela fermente Claro que Ela o intoxicará E o envenenará De várias maneiras Você não sabe Como manter sua memória Então você está pensando Deixa eu esquecer E se eles te concederem Uma visita do senhor Alzheimer Você ficará feliz Por ter esquecido Toda a sua amargura Se o esquecimento For uma resposta Para a vida Podemos simplesmente Remover uma parte Do seu cérebro Que armazena Grande parte da memória Você não lembra de nada Você pode ser assim Não afetado Pelo que aconteceu ontem É isso que você quer? Se você se tornar assim Te chamamos de retardado Não te chamamos de iluminado Toda a memória de vidas Está aí com você Não apenas uma vida Muitas vidas Nisso existem Muitas, muitas coisas Desagradáveis Muitas Mas Quando coisas desagradáveis Acontecem com você Cabe a você escolher Se quer se tornar ferido Ou sábio Você escolhe se tornar ferido E então tenta esquecer a ferida Faça uma coisa Veja Algo que você quer lembrar Você não consegue lembrar Você não consegue lembrar Algo que você quer esquecer Você não consegue esquecer É assim? Olá? Tente esquecer algo Isso ficará com você o tempo todo Tente lembrar alguma coisa Dois minutos depois Parece ter desaparecido Então estou dizendo que você não organizou isso corretamente Você não programou seu computador corretamente Se você disser lembre Ele esquece Se você disser esquece Ele lembra o tempo todo Mesmo nos seus sonhos As mesmas pessoas vêm Apenas olhe para esta pessoa E diga Quero esquecer este rosto Este rosto irá Onde quer que você olhe Das árvores ele virá até você Do céu ele virá até você Então essa é a natureza da mente Você sem entender absolutamente nada sobre si mesmo Está tentando vagar pela vida Esse é o problema O problema não é com as situações da vida O problema é que Sem nem mesmo ler o manual básico do usuário Você está tentando passar pela vida Há um preço a se pagar Se você não pagar nenhum preço Eu ficarei desapontado Porque foram necessárias vidas inteiras Para observar E descobrir como ela funciona Sem saber de nada Se você também puder viver como eu Ficarei muito desapontado Vou achar que é muito injusto Olá Sim ou não Você se esforça para chegar num lugar Alguém foi simplesmente empurrado para lá Você não acha injusto? É a mesma coisa Então uma coisa é Não há necessidade de esquecer Você deve se lembrar de tudo Outra coisa é perdoar Se você antes de tudo acha que Esta pessoa fez algo horrível E então tenta perdoar Se você não As rotular assim Onde está a necessidade de perdoar? Olá? Se você aceitar as pessoas pelo que elas são Pessoas diferentes são feitas de maneiras diferentes Se você as aceitar Da maneira que elas são agora Você aprenderá a operar até esse ponto Se você acha que deveria trabalhar E viver somente com pessoas muito boas Eu te direi Mesmo aqui No Yoga Center acontece Muitos voluntários Dia sim, dia não Alguém vem até mim e diz Ele é tão horrível Eu não posso trabalhar com ele Ela é assim, ele é assim Não consigo trabalhar com essas pessoas Eu digo Veja Neste mundo Só existem pessoas horríveis Como essa Este, 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 este Somente esse tipo de pessoas horríveis Se você acha que o que você está fazendo É importante Você tem que trabalhar Com todas essas pessoas horríveis Se você quiser trabalhar Com pessoas ideais Você deve ir para o céu E hoje Pessoas ideais Geralmente as pessoas ideais São todas pessoas mortas Não é? Percebe? Aconteceu com você Alguém com quem você teve tantos problemas No momento em que morrem Ou Que maravilhosos eles eram Os mortos são sempre maravilhosos Os vivos Que vêm com Um pacote misto O que você pode ganhar com isso? Como você pode tirar o melhor proveito disso? Esse é Todo desafio da vida No caminho espiritual Um otimista Um pessimista E um realista Estavam na mesa do café da manhã Um otimista Havia uma jarra fechada Quero dizer Uma louça Um recipiente E o otimista O otimista olhou para isso e disse Por favor Passe-me o creme O pessimista olhou para ele e disse Por favor Passe-me o leite O realista disse Por favor Passe-me a jarra Então Se você for otimista Estará enganado Se você for pessimista Estará enganado Então Quando você está para baixo Eu lhe levanto Quando você está para cima Eu lhe derrubo Porque eu quero que você seja realista Só crescerá Aquele que estiver em contato Com a realidade Outros Otimistas terão alucinações Pessimistas ficarão deprimidos Ambos não chegarão a lugar algum Você tem que ser realista Você está disposto a ver tudo do jeito que é Sem exageros Sem depressão Simplesmente do jeito que é Isso é o mais importante Extremamente importante Então Quando eu lhe vejo nas alturas Eu coloco água fria em você Quando eu lhe vejo para baixo Eu lhe incendeio Não pense que estou brincando com você Só estou tentando trazê-lo para a realidade Você vai por aqui Você está se perdendo Você vai por ali Você está se perdendo Precisamos de você na realidade Somente na realidade Você cresce O crescimento só é possível na realidade É o existencial Que pode transcender No psicológico Faça o que for A transcendência também é vazia A transcendência também é Falsa No psicológico Não existe transcendência Na esfera psicológica de sua vida A transcendência tem que ser existencial Porque É no existencial Que Seu essencial processo de vida Está enraizado O que está acontecendo em sua mente Seu pensamento e sua emoção São psicológicos Eles são apenas um pequeno desdobramento da vida Não é a vida No momento Pode estar mantendo você totalmente engajado Seu pensamento e sua emoção Podem mantê-lo totalmente engajado agora Mas isso é apenas um pequeno desdobramento da vida Não é a vida Você pode pensar o que quiser Mesmo que esteja adormecido Você ainda é vida Na verdade Você é a mais vida Quando não há Atividade psicológica Se você conhecer alguns momentos Do que você chama de além Esses foram alguns momentos Em que você estava livre do psicológico Nesses Poucos momentos de liberdade do psicológico Você está mais presente do que nunca Anos de vida Os poucos momentos Em que você esteve livre do processo psicológico Foram os momentos de presença Mais significativos em sua vida Então Aquele gostinho Que você conheceu Você deve investir sua vida nessa direção Não no que seus pensamentos dizem Não no que suas emoções dizem Suas emoções e seus pensamentos podem dizer o que quiserem Eles dirão uma coisa hoje Amanhã e de manhã mudarão de opinião São como fofoca de bairro Continua mudando Continua mudando Sobre o que as pessoas estão falando hoje E sobre o que falarão amanhã Da mesma forma em sua mente Seja qual for o seu processo de pensamento Seja qual for o seu processo emocional É apenas Fofoca de bairro Muito próxima para você Aproveite se for bom Mas não acredite Se você gosta de fofoca Aproveite Fofoca é Para entretenimento Você Não inicia seu processo espiritual com fofoca Você não começa Nada que realmente importa e fofoca Se o sabor do divino chegou até você Então você verá Entretenimento não significa nada De repente o entretenimento não significa nada para você Porque Todo entretenimento Parece muito obsoleto e ridículo Para quem experimentou a coisa real Como funciona a lei da atração? O universo deve responder do seu jeito Você pode determinar seu destino? Isso é o que significa ser humano? Se você transcender as limitações de sua própria mente lógica O que é lá é aqui O que é aqui é lá? Então a minha questão é Se alguém está enviando Ok, você quer que sua vida seja de uma certa maneira Você envia sinais positivos O que é ótimo, mas... A quem? Para o universo Para o universo Em que direção? Para cima ou para baixo? É isso que estou perguntando Como funciona a lei da atração? A lei da atração É algo que acontece entre opostos? Sim Sejam dois imãs Ou você sabe Dois opostos Masculino e feminino Ou de qualquer outra coisa A lei da atração é sempre entre opostos, não é? Do polo norte ao polo sul Daqui para ali Funciona assim? Correto Agora você está falando sobre o universo Então isso significa que você é um alienígena neste universo? Parte do universo Se faz parte do universo, o que pode ser motivo de atração? Bem, como... Por que eles dizem então que você pode projetar seu próprio destino? Você pode? Você pode determinar seu destino? Você deveria? Isso é o que significa ser humano? Correto Veja, se você estivesse vindo aqui como qualquer outra criatura neste planeta Eles têm ciclos compulsivos? Eles vivem dessa forma? Está tudo bem para eles? Porque isso é tudo que eles são capazes? Na verdade, se você olhar para a sua vida Você não está fazendo nada muito diferente do que as outras criaturas estão fazendo Elas nascem, você nasce, você cresce, elas crescem, elas se reproduzem, você se reproduz, elas morrem, você morre Nada muito diferente, mas estas mesmas coisas simples podemos conduzi-las conscientemente? Essa é a coisa significativa sobre o ser humano No momento em que você conduz, digamos, que você conduza sua mão conscientemente Agora esta mão vai fazer o que você quer, não é? Você não vai simplesmente sentar aqui e fazer assim? Agora esta mão fará o que você quiser? Suponha que você conduza seu pensamento conscientemente Agora seu pensamento fará o que você quiser? Se seu pensamento estivesse fazendo o que você quer Como você se manteria? Radiante ou infeliz? Radiante Radiante Se você estivesse radiante, você iria em busca da felicidade? Então essas coisas que as pessoas pensam que são as melhores coisas em sua vida Estar em paz, alegre, tolices Isso não significaria nada para você, porque você está radiante Mas você não pode dizer isso a eles Eles se sentirão insultados Você tem que Você tem que tocar melodias Mas essencialmente, se seu pensamento e sua emoção estão recebendo instruções suas Você se manteria no mais alto nível de agradabilidade, seja lá o que for, não é? Correto Sim Se isso acontecesse, todo o processo de sua vida será facilitado Total facilidade Neste momento, isso é porque você tem... Você é um tigre em posição de ataque? Você tem sempre que ir em busca de alguma coisa? Não há nada para se obter Se você sentar aqui, sua vida está completa Agora está tranquila, totalmente tranquila? Quando estiver nesse tipo de tranquilidade, este se tornará perceptivo Agora apenas buscando uma profissão, ganhar dinheiro, ou mesmo ser alegre, ou ser amoroso, ou se apaixonar, isso não significa nada para você Porque apenas sentado aqui, o mais alto nível de agradabilidade está acontecendo com você Então o que você faria com essa vida? Naturalmente, você exploraria algo que não está em sua percepção agora É assim que o processo espiritual começa? É assim que você assume controle de sua vida? Agora você deseja algo, isso acontece? Quero que você saiba disso Para a maioria das pessoas, pelo menos 50% do que elas desejam acontece É só que elas estão se concentrando em algumas das coisas que não aconteceram Se queremos ser justos em uma sociedade razoavelmente bem estabelecida 90% do que desejamos acontece São dos 10% que eles estão reclamando Sim Olá? Não é? 90% da sua vida está acontecendo do jeito que você quer Os 10% você está reclamando Você nunca aproveita os 90% porque esses 10% não aconteceram do jeito que você quer Então, em grande medida, você está no controle do seu destino Um pouco está correndo mal Mas esse pouco pode incomodar você Digamos que você tem que dirigir 100 quilômetros 90 quilômetros você percorreu corretamente até onde você quer ir No quilômetro 91 você bateu Ainda assim não é suficiente, não é? Então é por isso que eles estão reclamando Eu não estou dizendo que estão reclamando à toa Porque até o quilômetro 90 tudo correu bem Pouco antes de chegar algo aconteceu Então eles ainda assim sofrem por isso Agora Isso é porque Situações estão acontecendo ao nosso redor Nem todas as situações acontecerão da maneira que desejamos Porque a situação não é só minha A situação envolve muitas pessoas, são muitas forças envolvidas Nem todas elas precisam acontecer do meu jeito Mas se eu estou acontecendo do meu jeito, eu fico radiante, ok? Onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você Onde eu comer e comer Onde eu fico lá